Todo grande líder de hoje começou pedindo ajuda. A coisa mais desafiadora pra mim hoje é entrar no YouTube e ver a quantidade de coisas que estão disponíveis. Será que é isso mesmo que eu preciso? Será que é esse vídeo que eu tenho que assistir? Você conhece pessoas que estão passando por essa situação? Que às vezes estão querendo tanto resolver um problema e acabam vivendo num looping de vídeo um atrás do outro? Seja bem-vindo, eu sou o Júnior Souza e hoje quero acabar de uma vez por todas com isso na sua vida. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou entregar uma maneira de como tirar aprendizados de cada vídeo. Todo grande líder de hoje começou pedindo ajuda. Começou indo atrás, questionando, começou a vasculhar maneiras e possibilidades de sair dos seus questionamentos, das suas indagações e dos seus problemas. Acabei de fazer uma pesquisa aqui na internet sobre vídeos de liderança e apareceu mais um monte de vídeos de liderança. O detalhe disso tudo é que ninguém fala uma coisa que é de suma importância. É preciso entrar em ação. As pessoas falam de problemas, falam do que acontece, de problemas de relacionamento, problemas que você vive no dia a dia, o volume de informação que existe, mas ninguém convida a entrar em ação. Então hoje líder, se você está aqui assistindo esse vídeo e você já passou por um monte de vídeos hoje e essa semana e a semana passada e o mês passado e você está com uma angústia no seu coração, uma preocupação, essa dor de estômago que te consome, eu convido você a se espelhar nos grandes líderes porque se eles são grandes líderes hoje, eles começaram pedindo ajuda. Eles começaram se questionando quais são as ações que eu devo fazer. Se você está aqui nesse vídeo, qual é a ação que você tem que ter hoje para sair desse problema? Conhecer o passado é super importante, saber o que aconteceu no passado, mas o problema é que tem muitos líderes que estão vivendo no passado e eles estão apegados na crise, no problema político, na crise financeira, no desemprego, no patrão que não olha, no gerente que não valoriza, no diretor que só cobra e não se põe em ação. Qual é a ação que você tem que ter hoje para sair desses problemas? E eu digo para você, uma das coisas que é preciso fazer é quebrar o looping de um vídeo atrás do outro e tirar um aprendizado de cada vídeo. Como é que eu faço isso? E eu quero trazer para você então, entregar um conteúdo de valor para você agora. Como é que eu faço isso? Primeira coisa de toda, qual é o meu objetivo assistindo vídeos? Você tem que estabelecer um objetivo para você. O objetivo é me divertir, esparecer um pouco a minha cabeça. Para me divertir, quanto tempo isso demora? Então eu coloco lá, eu vou dedicar 10 minutos de hoje. Quantas vezes por semana eu vou assistir vídeos de diversão, vídeos de outros assuntos para aguçar a minha criatividade? Ah, eu vou assistir duas vezes na semana e eu vou dedicar 10 minutos desses dois dias para assistir um vídeo. Pronto, o objetivo é me divertir, esparecer um pouco a minha cabeça. Eu vou buscar um conteúdo sobre liderança. Eu vou assistir o canal do YouTube do Júnior. Quantos vídeos eu vou assistir do Júnior por dia? Um. Então você vai dedicar de 5 a 7 minutos por dia, não mais do que isso. Pronto, então você tem um objetivo. Que conteúdo eu quero assistir? Segunda coisa, do conteúdo que eu assisti, que aprendizado eu tirei? Tudo você tem que tirar um aprendizado. Se você não tira um aprendizado, você vai assistir um vídeo atrás do outro e nunca vai ter fim, nunca vai saciar a sua necessidade. Porque a informação por si só não gera mudança. Então você parou o vídeo, pum, dá pausa. Acabou o vídeo, acabou, dá stop lá, fecha a página e tira um, ou espera um pouquinho, tira um aprendizado do vídeo. Puts, deixa eu rever aqui um pedaço. Rever o pedaço, tira um aprendizado. Feito isso, você vai para o terceiro passo. Qual é? Que ações eu posso ter no meu dia a dia com esse vídeo? Ah, mas eu assisti um vídeo de CRM. Ah, eu vi um vídeo de coaching. Eu vi um vídeo de liderança. Eu vi uma palestra. Beleza, cara. Qual é o aprendizado? Eu estou te dando passo a passo aqui. Tirou o aprendizado? Qual é a ação que eu vou ter? Dentro da próxima semana, quais serão as minhas ações para pôr em prática o que eu aprendi com esse vídeo? E por último, você vai fazer um follow-up, você vai fazer um acompanhamento. Eu assisti um vídeo, estou eu de novo aqui nesse canal do YouTube. O que eu estou assistindo aqui? Eu entrei em ação do último vídeo para cá? Não, não entrei. Então por que eu estou perdendo meu tempo aqui? Então eu quero convidar você a seguir esse passo a passo. Qual é o seu objetivo assistir no canal do YouTube? Qual é o aprendizado que você tirou com esse vídeo? Quais são as ações que você vai ter de agora até o próximo? Para de assistir vídeo. Para agora. Eu não quero mais que você assista meus vídeos. Se você não vai entrar em ação, para. Então, terceiro passo. Quais são as ações que eu vou fazer? Júlio, mas você posta um conteúdo por dia. Então coloque uma ação por dia. Diante do aprendizado do dia. Para de ficar assistindo um monte de vídeos, se enchendo de conteúdo e ficando com obesidade mental. Eu não quero isso. Eu quero produzir um conteúdo por dia para você ter ações diárias. Cara, eu quero ações diárias. E se você for fazer isso, você pode contar com a minha ajuda. Aqui na descrição desse vídeo tem meu e-mail. Se você me mandar um e-mail e falar Júnior, eu estou com dúvida de como entrar em ação. Me manda um e-mail. Falando o que você faz, qual é o seu cargo. E o que você gostaria de fazer que você não está fazendo. E aí eu vou poder contribuir com você. No mais, cara, sai desse vício de assistir vídeo. E entra em ação. Entra em campo. Joga o jogo que tem que ser jogado. Porque senão você vai ficar nesse looping de um vídeo atrás do outro. Sem objetivo. Sem aprendizado. Sem ações. Vai fazer mais do mesmo. Eu espero de verdade que eu não tenha sido duro demais. Mas eu quero você em ação. Eu quero você ser um líder 360. Hoje é dia 13 de dezembro. E ainda faltam 17 dias para acabar o ano. Manda para mim no meu e-mail. Ou coloca aqui nos comentários desse vídeo. Quais são os três grandes objetivos que você ainda tem que alcançar em 17 dias. Se você entrar em ação agora, você vai alcançar. E para de ver um vídeo atrás do outro. Manda para mim um e-mail. Ou coloca aqui nos comentários desse vídeo. As três grandes ações que você ainda vai realizar. Nesse ano de 2016. Até 31 de dezembro de 2016. E se você precisar da minha ajuda. Todo grande líder começou pedindo ajuda. Peça ajuda. E eu vos ajudarei. Conta comigo. E eu estou aqui à disposição. No mais, eu te vejo amanhã. Com mais uma sacada de liderança. Desde que você entre em ação. Até amanhã.